H, U, A, B. UAB. UAB nas ondas do rádio. UAB nas ondas do rádio. Comunicação total em saúde. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita FM. Estamos iniciando mais um UAB nas ondas do rádio. É sempre um prazer muito grande poder contar com a audiência e a companhia de todos vocês. H, U, A, B. UAB. UAB nas ondas do rádio. Vamos conversar no programa de hoje com o farmacêutico Caio Cid, chefe da nossa unidade de farmácia clínica aqui do Rádio. Boa tarde, Caio. E vamos começar perguntando sobre a atuação da farmácia no contexto hospitalar. Boa tarde, Ricardo. Caros ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita FM. É uma boa oportunidade que a gente tem aqui, né, pra gente poder estar esclarecendo, né, qual é o funcionamento da farmácia hospitalar dentro de um hospital. Então, não há muito tempo atrás, já no ano de 1998, 2008, né, a gente teve a Política Nacional de Medicamentos, né, e uma das suas diretrizes refere-se ao uso racional do medicamento, né. Então, a farmácia, ela ajuda nesse contexto de promover o uso racional do medicamento. Logicamente que esse não é a principal finalidade, mas sim o nosso paciente, o paciente que está internado aqui no âmbito do ano-vizinho, nós estamos no estado do ano-vizinho. Então, o nosso foco realmente tem que ser centrado no paciente. Já em 2004, um pouco mais recente, né, tivemos também o estabelecimento da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, né, e o destaque aqui para a formação dos recursos humanos, né. Então, o hospital Arameseia, a gente está dentro desse contexto porque ele é um hospital universitário, portanto, de formação desses profissionais, né. Então, a gente recebe, a gente tem os alunos, os residentes, né, e temos também vários estagiários também no hospital. Então, a gente atua também como um hospital, uma unidade formadora de recursos humanos, principalmente para o sistema único de saúde, que é o SUS. Caio, como se dá o funcionamento da unidade de farmácia, né, dentro da estrutura do hospital? Como é que funciona isso? Para que esse funcionamento aconteça, Ricardo, né, a assistência farmacêutica, ela possui um ciclo, né. Então, esse ciclo envolve o início, tem o fim e ele já começa novamente, né. Então, tudo se inicia com a seleção de medicamentos, né. Então, o hospital, ele atua na linha materno-infantil, portanto, os nossos medicamentos têm que ser voltados para essa linha materno-infantil, né. Então, é aí onde ocorre a patronização, a seleção dos medicamentos, né, que são os medicamentos que a gente vai utilizar de forma cortineira dentro do serviço hospitalar. Então, a gente não pode sair comprando todos os itens, a gente tem todos os itens, porque, primeiro, não temos, ninguém tem recurso suficiente para isso. E, segundo, a gente vai otimizar essa dispensação desses medicamentos para o paciente, né, evitando desperdícios, como, por exemplo, tendo por validado, né. Então, e ajudando também a segurança do paciente, uma vez que ele diminuir a quantidade de itens que a gente tem no hospital, mais efetivo pode se tornar esse tratamento do paciente, tá. Então, temos a seleção, né. Outro passo, né, é a aquisição desses itens. Então, a gente tem que prover os recursos financeiros para que esse medicamento chegue as dependências do hospital, né, de forma que não ocorre nenhuma falta, né. Então, a gente tem a seleção e, posteriormente, a etapa de aquisição, que acontece antes de acabar o medicamento, para poder repor os itens que a gente dispensa para os pacientes. A etapa seguinte é o armazenamento. A vez que esse medicamento já chegou aqui no hospital, para onde que ele vai ser armazenado, né. Então, ele fica disponível na unidade de farmácia, né, e obedece a característica de cada medicamento. Então, por exemplo, a gente tem os medicamentos, né, que são armazenados em geladeiras. Então, a gente tem uma geladeira disponível para armazenar esse tipo de produto, né. Tem também, com relação aos medicamentos que são controlados. Então, a gente já tem um local específico para eles também. Temos os medicamentos que usam geral, né. Então, eles têm uma alta temperatura. Então, cada tipo de medicamento tem que ser armazenado, obedecendo suas características, de modo a manter essas características e que faça o efeito final no paciente, o efeito esperado, né. Então, na próxima etapa, depois da seleção, aquisição e armazenamento, se refere à distribuição desses medicamentos. E como funciona essa parte da distribuição? Vamos dizer que ela inicia com a prescrição médica. Então, chega o paciente na dependência do hospital, ele é atendido pelo profissional médico, né, e o profissional médico, ele vai fazer a prescrição desde paciente, né. Uma vez que contém os medicamentos, né, essa prescrição já chega na farmácia, né, por via informatizada. Então, o que farmacêutico está no plantão, né, durante as 24 horas, né, para que a gente possa fazer a análise dessa prescrição médica. Então, a gente vai levar, fazer a análise de toda a prescrição, diz respeito, por exemplo, à dose. Será que a dose está em conformidade com o que vai ser dispensado? Né, qual é a cirurgia? De quanto e quanto tempo o paciente vai fazer o uso, né. Outra parte, né, esses medicamentos que foram prescritos, será que vai aumentar o efeito de outro medicamento? Será que tem mais de um medicamento prescrito e esse primeiro medicamento vai aumentar o efeito no segundo medicamento? Será que esse medicamento foi reconstituído no seu, em água, né? Qual o tempo que vai ser administrado? Então, são vários fatores que vão ser levados em consideração para que aconteça essa dispensação que ele está passando. Então, a gente tem, inicia com a prescrição e depois a gente faz a dispensação propriamente dita. Caio, então, como funciona o processo da dispensação? Muito bem, Ricardo. Então, após essa etapa da triagem da prescrição médica, a gente vai adotar os procedimentos internos, né, que então a gente vai poder separar os medicamentos por paciente, conforme a prescrição médica. Uma vez que a gente prepara essa dose pela equipe dos técnicos, né, a dose é levada para o farmacêutico a ver essa conferência e a liberação para a respectiva enfermaria. Ao chegar na enfermaria, a equipe de enfermagem ela vai verificar se está de acordo com o que foi enviado, está de acordo com o que está na prescrição médica, vai assinar e vai ficar disponível aguardando apenas o momento da administração. Quando ocorrer esse momento da administração, aí já vai caber a própria equipe de enfermagem realizar essa etapa seguinte, né? Então, a gente já tratou a respeito da etapa da prescrição médica, da dispensação e finaliza agora com a administração do medicamento ao paciente. Eventualmente, pode acontecer que algum medicamento não seja utilizado pelo paciente. Então, nessa etapa, possa ser que haja alguma alteração na prescrição médica. O paciente, por exemplo, ele tenha recebido alta hospitalar, ou então ocorreu necessidade de mudança na terapia do paciente. Então, esse medicamento que porventura sobra, ele é devolvido para a farmácia. Então, é basicamente essa a etapa possível, né? Então, ele vai se alimentando com novos indicadores para a gente poder ter novas aquisições e recolimentar todo o sistema. Caio, uma vez realizada a parte de administração dos medicamentos, a farmácia já cumpriu o seu papel e encerra aí a sua atuação? Não, Ricardo, ainda não. A gente tem uma etapa importantíssima agora, que é o acompanhamento do paciente. Então, a gente tem a farmácia clínica do ANC, no Ana Bezerra. Então, a equipe de farmacêuticos, juntamente com os residentes, vai fazer essa etapa do acompanhamento. E o que é que seria esse acompanhamento? É saber se os medicamentos prescritos estão fazendo efeito no paciente, né? Que aqui dentro do hospital, a gente fala saber se está havendo resposta clínica. Ou seja, para saber se, por exemplo, se o paciente está com dor, se essa dor está diminuindo, se já regrediu, né? Se o paciente tem alguma infecção, se essa infecção já foi curada. Então, existem os parâmetros. Vai verificar a temperatura, dor, regressão, né? Saber se o paciente consegue respirar direitinho. Então, isso aqui é a resposta clínica. Então, a gente vai fazer o acompanhamento e sugerir, conforme a necessidade, se acrescentar mais um medicamento, se retirar o medicamento, se aumentar a dose, se diminuir a dose. Então, a gente faz esse acompanhamento clínico do paciente. E também, um outro aspecto importante é com relação, para saber se o paciente possui alguma reação ou se está apresentando alguma reação adversa a algum desses medicamentos. Então, a gente sabe que alguns medicamentos podem ocasionar o picar, a pessoa pode ficar com o corpo vermelho, pode ficar coçando, né? Pode ter agitação. Então, a gente já sabe quais são algumas reações que são esperadas. Então, a gente procura visitar os pacientes, procura interagir com os pacientes para saber se está tendo alguma alteração, né? Com relação à pós-administração desses medicamentos. Então, é um acompanhamento farmacêutico. Outra etapa muito importante que a gente faz também, né? Com relação ao modo de utilização desse medicamento. Então, a gente procura imponderar o paciente a respeito da terapia. De modo atalho, é conscientizado, para saber o que é que ele deve estar tomando em cada horário. E se não souber, qual é a conduta que ele tem que fazer, né? Então, procurar perguntar à equipe médica, né? Onde é que está essa prescrição dele, para saber o que é que está sendo administrado. E conferir esse horário também está sendo, esse medicamento está sendo administrado no horário correto também. Então, é um dever da gente prestar esse serviço. E, mais do que isso, um direito do paciente saber sobre a sua terapia. Então, é muito importante a gente poder incluir o paciente como corresponsável da terapia. Então, a gente aproveita também, se houver alguma acompanhante, para ficar de olho em algumas situações. E que a gente também, a farmácia está disponível 24 horas para poder também tirar qualquer tipo de dúvida a respeito da utilização desses medicamentos. Então, a gente fecha aqui uma etapa importante, que é o acompanhamento médico. E, no caso da alta médica também, da alta hospitalar, a gente também pode estar atuando com relação aos mecanismos que, em cobertura, seja necessário fazer em casa. Porque, muitas vezes, a terapia não se encerra com a alta no hospital. Às vezes, você sai uma indicação para continuar e finalizar o tratamento em casa. Então, a gente faz essa orientação também, para ver por quanto tempo vai, o paciente vai fazer uso e estabelecer esses horários. Tá certo? Então, são etapas importantes da atuação da farmácia. E, paralelo com isso, a gente também tem participação em comissões hospitalares, né? Como a comissão de controle de infecção hospitalar, o núcleo de segurança do paciente. Afinal de contas, o hospital, ele requer todo um controle de qualidade para que a gente possa prestar o serviço da melhor maneira possível. De modo a aumentar essa segurança nessa etapa, nessa cadeia de prestação e utilização de medicamentos. Tá? Então, é muito importante essa conversa da gente, porque, como hospital formador de recursos humanos, a gente também trabalha dentro da farmácia com uma equipe que a gente conta com sete farmacêuticos, seis técnicos e quatro residentes, né? Então, a gente tem a residência multiprofissional, né? Todos os anos, são duas vagas ofertadas. Então, a gente sempre tem quatro residências disponíveis também na farmácia para dar todo esse suporte necessário. E, além dos residentes, a gente também está aberto a estágios também, né? Então, a gente recebe alunos de outras instituições, né? Até mesmo da cidade da Paraíba, que vem fazer também o seu estágio aqui conosco. Tá? Então, é até importante a gente estar repassando isso para a própria comunidade, que a farmácia hospitalar é apenas um dos anos de atuação da farmácia, né? Então, quando a gente pensa em medicamentos, a gente também pode se lembrar da indústria de medicamentos, da indústria de alimentos, da vigilância sanitária, né? Das farmácias de manipulação, das drogarias. Então, tem uma série de atuações. E a farmácia hospitalar, às vezes, ela pode passar um pouco despercebida, né? Com relação à sua atuação, né? Mas o paciente que está lá na ponta, muitas vezes, não tem o conhecimento de todo o funcionamento do hospital. Então, foi muito importante essa participação aqui, né? Para a gente poder divulgar para a comunidade, para a sociedade, qual é a nossa tarefa, né? O que a gente realiza no dia a dia e aquilo que ele pode também estar se utilizando para poder melhorar o tratamento dele e a própria segurança do paciente ou do seu familiar que acompanha aqui no hospital. Pois é, Caio. A gente, no nosso programa aqui, né? O AB nas Ondas do Rádio busca trazer todas as informações possíveis para os nossos usuários e para a comunidade em geral. E, às vezes, pega aspectos, né? Um dia desses nós falamos dos equipamentos médicos. Todo mundo se lembra de médico, se lembra de hospital, mas não se lembra da importância de cada equipamento que tem lá, dos cuidados. E assim funciona também com a farmácia. Todo mundo sabe que no hospital tem remédio, mas não sabe o processo todo, né? Que envolve a aplicação desses medicamentos nos pacientes. E a atuação da farmácia, né? Da unidade de farmácia é muito importante. Tanto que a gente convidou você para a gente conversar hoje. E eu queria agradecer a tua participação e deixo o microfone para as suas despedidas. Eu que agradeço a participação e o convite aqui, Caio. Então, é muito importante, né? A gente estar participando desse programa, né? E trazer essas informações para a sociedade, né? E também estamos abertos a novas convocações, né? Se necessário a gente ter outros assuntos também que a gente pode estar comunicando para estar fazendo esse debate realmente é muito importante. H ou AB. O AB. O AB nas ondas do rádio. Lembramos a todos que, para falar com a gente, temos um e-mail, o ab.radio arroba gmail.com, para ser utilizado para pedidos de informações, para o usuário poder tirar dúvidas sobre o que a gente conversa aqui no programa e também para sugestões de temas que desejam que sejam tratados aqui. Também pode utilizar para isso o nosso telefone 8432912324. H ou AB. O AB. O AB nas ondas do rádio. E chegamos ao final do nosso O AB nas ondas do rádio de hoje. Foi muito legal estar com todos vocês. na próxima segunda-feira, ao meio-dia, estaremos juntos novamente. Uma ótima semana a todos e até lá. H ou AB. O AB. O AB nas ondas do rádio. O AB nas ondas do rádio. Comunicação total em saúde. H ou AB para o barriga é o mesmo para o rádio. Comunicação total em saúde. H ou AB. O AB nas ondas do rádio. Comunicação total em saúde.